Olá, tudo bem? Eu me chamo Raquel e neste vídeo vou revelar toda a verdade sobre o produto Alit Mais. Se você está querendo saber se esse produto realmente funciona e traz resultados, acompanhe até o final. O Alit Mais é um produto que tem como objetivo melhorar o hálito. É totalmente natural e não causa efeitos colaterais à saúde. Ele é aprovado pela Anvisa, passou por testes e validações com eficácia comprovada. Além disso, muitas pessoas já o utilizaram e obtiveram bons resultados. Porém, é importante deixar um alerta sobre o produto. O Alit Mais só é vendido no site oficial. Devido à sua popularidade, existem pessoas aproveitando sua fama para falsificar e vender em outros sites. Portanto, tome muito cuidado para não cair nesses golpes. Para ajudar, vou deixar abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário, o site oficial direto do fabricante do Alit Mais original, para que você possa acessá-lo com total segurança. O Alit Mais traz inúmeros benefícios, melhorando o hálito, tratando e prevenindo o mau hálito, combatendo bactérias, inflamações, infecções, entre outros. Ele realmente funciona, mas para obter bons resultados, é necessário utilizá-lo corretamente. A forma correta de uso é dar 5 borrifadas do produto na boca por dia. É importante usar o produto todos os dias, sem interrupções, pois isso é essencial para obter resultados. Além disso, é necessário fazer um tratamento de no mínimo 3 meses para obter resultados satisfatórios. Uma vantagem do Alit Mais é que ele possui garantia. Você pode testá-lo, e se por algum motivo não gostar ou o produto não funcionar para você, pode solicitar o reembolso. Isso é algo muito bom, pois você não corre riscos. Portanto, se você está pensando em adquirir o Alit Mais, pode fazê-lo sem medo, pois tenho certeza de que terá ótimos resultados. Apenas tenha cuidado ao adquirir para não cair em golpes. Para ajudar ainda mais, vou deixar abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário, o site oficial direto do fabricante do Alit Mais original, para você acessar com total segurança. Espero que essas informações tenham sido úteis. Um abraço!